A Procuradoria Geral da República quer que a investigação da greve de policiais militares do Espírito Santo em fevereiro sejam federalizadas. E você vai ver também. O STJ nega liberdade para empresários fornecedores da Petrobras presos na Operação Lava Jato. A Justiça determina a interdição parcial da penitenciária de Jussara em Goiás. A partir de amanhã, nenhum eleitor pode ser preso no Amazonas a não ser em flagrante delito ou sentença criminal por causa das eleições para governador marcadas para o próximo dia 6. O Conselho Nacional de Justiça vai mapear o tráfico de pessoas no país. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade a empresários e as dirigentes da Petrobras presos em maio deste ano durante a 40ª fase da Operação Lava Jato. Vamos ver outras informações com a repórter Samanta Pessanha. A defesa dos empresários Marivaldo Scalfone e Paulo Roberto Fernandes alega que a medida prisional é desnecessária e que outros réus em situação mais grave não estão presos. Mas a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, decidiu que não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão dos acusados. A magistrada destacou que, ao negar o habeas corpus dos réus, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região apontou que, com a quebra de sigilo bancário e fiscal, foi identificada uma grande movimentação de valores em uma das empresas dos acusados. De acordo com as investigações, essa firma foi criada com o propósito de arrecadar vantagem indevida de empresas fornecedoras da Petrobras. A ministra ainda ressaltou que os esquemas de propina continuaram por mais de dois anos após o início da Operação Lava Jato e que a prisão foi feita para interromper a prática. O mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela 5ª turma do STJ. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, passou a manhã em Brasília e teve vários compromissos. O repórter Gabriel Ciafrey tem os detalhes. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Guilherme. Boa tarde a todos. Neste último dia de recesso, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia se reuniu com autoridades do Executivo, representantes de associações e também um governador. Ao todo foram sete encontros. Amanhã as atividades do Judiciário serão reabertas. Vão voltar então a funcionar normalmente, tanto aqui no Supremo quanto em outros tribunais superiores e também nos tribunais de todo o país. Uma sessão aqui no Supremo vai marcar a reabertura dos trabalhos e a previsão é que ela comece a partir das 9 horas da manhã. Em pauta, recursos extraordinários e uma ação direta de inconstitucionalidade. Lembrando que a sessão será transmitida pela TV e também pela Rádio Justiça. Guilherme, é com você. Obrigado, Gabriel. No primeiro semestre deste ano, mais de 100 mil ações judiciais sofreram impacto de julgamento de processos com repercussão geral no Supremo. O julgamento de processos com repercussão geral reconhecida tem efeito multiplicador no Judiciário e impacto social importante. Isso porque as decisões do Supremo para esses casos passam a orientar os julgamentos de processos semelhantes suspensos nas instâncias inferiores da Justiça. A estratégia é prioridade da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Em abril, por exemplo, a pauta do plenário foi dedicada exclusivamente a esses processos. Foram colocados em pauta 28 casos, 13 foram concluídos. No primeiro semestre, a Corte julgou 39 casos. As decisões impactam na conclusão de 105 mil processos em outros tribunais. Entre os casos julgados estão os que tratam da responsabilidade da administração pública com dívidas trabalhistas de empresas terceirizadas. 50 mil processos são afetados. Incidência de juros de mora na expedição de precatórios. Impacto em 27 mil casos. Contribuição do empregador rural ao Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Reflexo em 16 mil e 500 casos. Desde o início desse tipo de julgamento, em 2007, o STF reconheceu a repercussão geral de 637 temas. 354 foram julgados. Nestes, em 255, o tribunal julgou temas novos. E em 99, reafirmou a jurisprudência já consolidada. As investigações sobre a greve da Polícia Militar do Espírito Santo deverão ser transferidas para a Justiça Militar da União. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. As cenas de caos e violência no Espírito Santo no começo do ano continuam bem vivas para quem passou por tantas situações de tensão. Saques em várias lojas, roubos e tiros à luz do dia. Nada impediu as ações criminosas. Tudo isso porque as ruas do Espírito Santo ficaram sem policiais militares por mais de 20 dias. O resultado, mais de 150 mortes e um prejuízo de 180 milhões de reais em furtos. Uma investigação da Justiça Militar do Espírito Santo apura a greve dos policiais militares do Estado. Mas o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu para transferir essa apuração para a esfera federal. O objetivo do pedido de Janot é assegurar as investigações sobre as condutas dos PMs envolvidos na greve. É garantir a responsabilização criminal dos policiais militares, em especial daqueles que teriam condições e força por sua posição hierárquica na corporação para fazer cessar o movimento de paralisação. Mas foram omissos. O Procurador argumenta que a transferência das investigações é necessária, já que nos fatos ocorridos houve grave violação dos direitos humanos e existe a possibilidade de responsabilização internacional. Sem contar que há evidências de que os responsáveis pela apuração no Estado não mostraram condições para julgar o caso. A Justiça determinou a interdição parcial da unidade prisional de Jussara, no noroeste de Goiás. A repórter Carolina Chaves tem as informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. A rebelião na unidade de Jussara causou a morte de quatro detentos e nove fugiram levando armas dos agentes penitenciários, segundo o Ministério Público de Goiás. Pelo menos cinco já foram capturados. A rebelião na unidade durou pouco mais de duas horas, Guilherme. Obrigado, Carolina. Obrigado, Carolina. Quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Até o último dia 19, a Caixa Econômica Federal liberou 43 bilhões de reais das contas de 25 milhões de trabalhadores. Ainda faltam cerca de 5 milhões de pessoas. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Conselho Nacional de Justiça vai mapear o tráfico de pessoas no país. A gente volta já já. O crime de estelionato é tema do jurisprudência em tese, programa do Superior Tribunal de Justiça. Ou publicação, mas adequada à palavra. Pois bem, essa publicação apresenta enunciados sobre o assunto com os precedentes mais recentes da Corte. Jurisprudência. O significado dessa palavra pode ser a ciência da lei ou a decisão de um tribunal que não pode ser recorrida ou ainda uma orientação que resulta de um conjunto de decisões judiciais proferidas no mesmo sentido sobre um assunto. Assim, a jurisprudência serve para afirmar um posicionamento sobre um determinado tema para que sirva de fundamento no julgamento de outros casos semelhantes. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça tem 58 temas e cerca de 1.200 teses firmadas como jurisprudência que servem de referência para tribunais de todo o Brasil. E para qualquer cidadão ter acesso a esses entendimentos, o STJ conta com a Secretaria de Jurisprudência que é responsável por pegar as informações dos julgamentos realizados no tribunal e colocar em um banco de dados na internet, o que permite uma consulta ágil e precisa dos entendimentos da Corte. O usuário também pode ter acesso à jurisprudência do tribunal com os produtos publicados pela própria secretaria que dividem as teses por temas e prometem deixar a pesquisa muito mais fácil. Servem para facilitar o acesso do usuário à informação, que muitas vezes ele acha difícil realizar a pesquisa. A gente tem botões de dicas que ajudam e facilitam para que ele aprenda a buscar a informação da jurisprudência, mas os produtos já dão essa informação bem mais fácil, bem mais mastigada. Um desses produtos é o Jurisprudência em Teses, uma publicação que apresenta um conjunto de anunciados sobre determinada matéria, com os precedentes mais recentes do STJ. A última edição do periódico foi sobre o crime de estelionato. Uma das teses destacadas nessa edição diz respeito a situações em que, após a morte do beneficiário de Previdência Social, terceiros seguem sacando o benefício mensalmente, como se fossem o próprio beneficiário. Nesse caso, é aplicada a regra da continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal. Esse advogado explica por que esse artigo é aplicado. O artigo 71 trata sobre os crimes continuados, que é uma previsão de política criminal para considerar vários crimes praticados em sequência, que em razão da forma como foram praticados, em razão do tempo, ou seja, de características que envolvem essas condutas, eles são considerados como que um crime é continuado do outro crime anterior. E como profissional, o advogado afirma que também utiliza a ferramenta e que ela é de grande importância no dia a dia dos magistrados. Ele organiza os entendimentos da corte e facilita tanto o trabalho de pesquisa de busca como nós, advogados, de podermos utilizar aqueles entendimentos que, de alguma maneira, abraçam a tese que a gente pretende defender. O Conselho Nacional de Justiça vai fazer um mapeamento para identificar o tráfico de pessoas no país. Segundo o CNJ, em 2015, a Justiça recebeu 735 processos sobre tráfico humano internacional e no Brasil. O relatório Justiça em Números de 2015 mostra que houve um aumento de 30% do tráfico de pessoas em relação a 2014. O trabalho escravo, exploração sexual, adoção ilegal, remoção de órgãos e tecidos também fazem parte do tráfico humano. Segundo a Organização das Nações Unidas, uma em cada 100 pessoas consegue ser resgatada e 80% das vítimas são mulheres e crianças forçadas a trabalhar na prostituição. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, também é muito comum traficar pessoas para trabalhar em condições de escravidão na indústria têxtil. A contratação temporária de pessoas exige horários desumanos de trabalho e que na maior parte deles são estrangeiros que se submetem e não denunciam por medo de represálias. Segundo informações do Ministério Público Federal, estão em curso 78 ações penais tramitando na primeira instância 29 processos nos tribunais regionais federais por causa de recursos, 97 inquéritos policiais e 21 procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público envolvendo o tráfico humano. O diz que, sendo a Secretaria de Direitos Humanos, registrou no ano passado mais de 133 mil denúncias de violação de direitos humanos. Desses, 106 foram de tráfico de pessoas. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em 2014 foram movimentados cerca de 150 bilhões de dólares em todo o mundo com tráfico humano. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a falta de cultura para enfrentar o tráfico humano e a conscientização dos agentes que trabalham em locais comuns de circulação de vítimas e criminosos, como aeroportos, dificultam a identificação de vítimas e criminosos. No ano passado, a pena para quem comete o tráfico humano aumentou e ela varia de 4 a 8 anos de prisão, podendo ser aumentada em alguns casos, se a vítima for criança, adolescente, idoso ou com deficiência. Vamos conversar sobre o tráfico humano com o advogado Vandelino Cardoso. Boa tarde, Vandelino. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. O que caracteriza exatamente o tráfico humano? Isso. Na realidade, a instigação, a violência, a força ou a persuasão psicológica ou qualquer outro método estratégico de mobilizar a capacidade de locomoção da pessoa é uma forma de cercear para poder conduzir para um ato ilícito dessa natureza. Agora, o tráfico de pessoas envolve principalmente que tipo de exploração? É, de acordo com estudos, em cerca de 1 milhão de pessoas são vítimas por ano desse nefasto crime e desses 1 milhão, 98% são mulheres e dessas quais a maioria são para tráfico de exploração de natureza sexual. Esse é um estudo do Parlamento Europeu, não é isso? É um estudo do Parlamento Europeu que concluiu esse estudo de forma, inclusive, bastante precisa porque a Europa tem sido, às vezes, muito mais vítimas de recepcionar pessoas dessa natureza do que, às vezes, outros países. Agora, o senhor disse que são principalmente as mulheres as vítimas e que é para o tráfico sexual, mas há também a questão do tráfico para o trabalho escravo e para a extração de órgãos, não é isso? Eles têm algum peso também? Isso. Evidentemente que quando o legislador criou a Lei 3.344,16, ele não foi exclusivista no que se refere a questões dessa natureza. Inclusive, é importante salientar que ele aplicou o princípio da transversalidade, que significa essa palavra que abriga uma série de informações, de elementos, de praticidade para poder evoluir no sentido de abranger de todas as situações. Então, esse tráfico internacional pode estar associado também com o tráfico de órgãos, tecidos e até extração de membros. Se eu não estou enganado, o senhor citou aí o exemplo da União Europeia, que é principalmente destino do tráfico. Menos pessoas saem de lá para trabalhar em outro lugar, por exemplo, ou para serem exploradas sexualmente, do que o contrário. Quer dizer, a maioria vai para lá para ser explorada. Isso indica, e eu imagino que valha para todo mundo, que a maior parte das vítimas tenham origem em locais pobres, em países pobres e tenham como destino locais, países industrializados, locais ricos, União Europeia, Estados Unidos. É isso mesmo, né? Isso. Guilherme, é interessante, foi oportuno e inteligente essa pergunta que você fez, porque, observa bem, essas organizações criminosas, elas têm uma estrutura extraordinária. E, não obstante ser um crime difícil de ser combatido, mas, observa bem, ele usa isso como uma estratégia, ou seja, ele vai buscar naqueles locais onde o nível socioeconômico das pessoas são menos favorecidos. Ou seja, o bolsão de pobreza é uma forma de persuadir a pessoa e falar, olha, a Europa é um grande centro que pode fornecer para você grandes situações, inclusive de alimentação, assistência médica hospitalar, etc e tal. Então, essas pessoas são persuadidas, passam por um trabalho, digamos assim, uma espécie de lavagem cerebral para se submeter a essa situação lá. E vai, muitas vezes, enganada com ofertas de propostas que não existem e fica numa condição até de cativo, de condição análoga à de escravo. A primeira providência que essas quadrilhas tomam quando a pessoa chega ao destino é confiscar o passaporte. Porque se impede a fuga, a pessoa tem medo de denunciar, de procurar a polícia, porque está, afinal, ilegal, sem o documento. Isso. Essas organizações criminosas, elas já têm um centro de recepção para poder fazer uma triagem e uma estrutura de tornar essas vítimas ainda mais cativas. Ou seja, pega aquele passaporte, confisca ele com a falsa ideia de que ele está lá mais seguro para evitar até intervenção de outras situações, para evitar que ele possa empreender uma fuga. E nessa fuga, ele vai contrariar e desmobilizar aquele interesse da organização criminosa com o objetivo de até passar informações para os órgãos de segurança e órgãos de inteligência. E nessa versão, nesse trabalho articulado, o objetivo é exatamente isso. É evitar que a pessoa possa empreender uma fuga. Dr. Wanderlino, daqui a pouquinho nós vamos falar de duas situações. Uma, quando a pessoa já está nas mãos dessas quadrilhas e tem, eventualmente, uma chance de escapulir. O que ela deve fazer imediatamente? Agora, melhor ainda é o que essa pessoa deve fazer antes de cair nas garras dessas quadrilhas. Que tipo de cuidados as pessoas devem ter? Até já, então. Pois bem, você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A partir de amanhã, nenhum eleitor pode ser preso no Amazonas a não ser em flagrante ou sentença por causa das eleições para governador. Voltamos já já. Nós voltamos a falar sobre o tráfico humano e estamos conversando com o advogado criminalista Wanderlino Cardoso. Dr. Wanderlino, há pouco nós falávamos. O que as pessoas devem fazer quando pressentirem que podem estar caminhando para a exploração ou sexual, ou pelo trabalho, ou qualquer coisa do gênero? Ou seja, para o tráfico. O que elas devem prestar atenção para não se tornarem vítimas? O primeiro procedimento, Guilherme, é que as pessoas que forem, que ela pressentir que ela está sendo vítima para ser cooptadas por essas organizações criminosas, em silêncio, ela deve comunicar de imediato com a polícia. De preferência, a Polícia Federal, quando se tratando de tráfico internacional de drogas, de tráfico internacional de pessoas, em razão de expor ao território, transpor o território nacional. Mas em que sinais elas devem prestar atenção? Por exemplo, no caso do tráfico sexual. Isso. No caso do tráfico sexual, geralmente, como nós falamos antecedentemente, é que sempre o tráfico de pessoas, no caso sexual, são mulheres. E geralmente essas mulheres são mulheres de aparência boa, de corpo de formosura, de estética compatível com os padrões de hoje. Então, portanto, essas mulheres devem, de imediato, procurar a autoridade policial e denunciar que está sendo vítima dessa situação. Agora, esse procedimento tem que ser um trabalho rápido e em silêncio para evitar que esses aliciadores não sejam surpreendidos e desmobilizem a situação. Os criminosos fazem propostas mirabolantes. É interessante salientar que as pessoas devem ficar alerta que as propostas são as melhores possíveis. Olha, você terá uma estadia excelente, às vezes até a nível de hotel de cinco estrelas e você terá assistência médica, hospitalar, etc. E um salário muito bom. E, na realidade, a rigor, essas propostas têm o objetivo principal de persuadir a pessoa e transmitir uma falsa ideia e a pessoa se sente encorajada com isso e se submete a uma realidade. Agora, digamos que, infelizmente, alguém acabe vítima dessa situação e, chegando no país fora do Brasil ou em qualquer outra circunstância, ela tem uma chance de escapulir. O que fazer imediatamente? Se ela tiver uma chance de escapulir, de imediato, ela deve procurar a autoridade policial e, em seguida, se for numa capital, a embaixada. Se não for na capital, qualquer órgão consular ou qualquer órgão de representação diplomática do Brasil para que ela possa denunciar e ter assessoria jurídica e um abrigo até que solucione os principais elementos. Se ela estiver sem o passaporte, melhor ela procurar a polícia sem passaporte do que ficar na mão do bandido sem o passaporte. O passaporte, é claro que ela vai relatar para a autoridade policial, para o órgão consular ou de ordem de natureza diplomática, que ela foi vítima do confisco desse passaporte e a polícia, de imediato, deve fazer uma busca e apreensão com autorização judicial. E, se não houver essa possibilidade de resgatar esse passaporte, existem outros métodos para ela ser transportada para o país de origem. Doutor Vandalino, e o combate? Isso. A prevenção e o combate a esse crime é difícil, mas como é que se faz? Na realidade, infelizmente, Guilherme, o crime de tráfico humano, tanto nacional quanto internacional, é muito difícil de ser combatido por causa das técnicas que as organizações criminosas engendram em relação a isso e que, muitas vezes, elas conseguem, às vezes, ludibriar a autoridade policial e o poder público. Agora, o que que deve, qual o procedimento? Trabalhar exclusivamente com mais intensidade com o serviço de inteligência, bem como a infiltração de agentes disfarçados para poder detectar onde está o foco de tensão que canaliza essas pessoas para o tráfico. O Jornal da Justiça conversou com o doutor Vandalino Cardoso, ele é advogado criminalista e falou sobre o tráfico humano no Brasil e no exterior. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Iberades. A eleição para governador e vice do Amazonas está marcada para o dia 6 de agosto e, por causa disso, a partir de amanhã, os eleitores do Estado não poderão ser presos ou detidos, mas há exceções. Confira na reportagem. O Código Eleitoral considera a proibição como uma garantia para que o eleitor possa exercer o direito de votar sem ameaças ou pressões indevidas. Segundo o calendário eleitoral, essa garantia é válida até 48 horas após o dia da eleição. De acordo com o Código Eleitoral, cinco dias antes do pleito, nenhuma autoridade poderá prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. A eleição suplementar para governador e vice do Amazonas vai ocorrer porque, em maio, o Tribunal Superior Eleitoral caçou a chapa do governador José Melo e do vice dele, José Henrique, por compra de votos nas eleições de 2014. O programa Direitos Sem Fronteiras da TV Justiça de hoje vai falar sobre refugiados. Você vai ver que Polônia, Hungria e República Tcheca estão sendo processadas pela União Europeia. Os três países não aceitaram fazer parte de um programa de distribuição de refugiados. Segundo a ONU, 4 milhões e 900 mil pessoas fugiram só da Síria desde 2011 e precisam de um lugar para viver. Você vai ver os detalhes desse assunto hoje no Direitos Sem Fronteiras, às 8 da noite. Não perca. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa tarde e outras informações. Veja logo mais, às 6h30 da tarde, no Jornal da Justiça, segunda edição. Jornal da Justiça, segunda edição.